Uh, 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 matando corona, matando corona, pega o corona e joga ele fora, pega o corona e joga ele fora, ei, 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 devagar, olha pra mim, olha pra mim, chega, enxuga essa lágrima, acabou a tristeza, para de chorar, agora é hora de se tornar um bilionário. Nossa aula de hoje, ela trata sobre o mercado de resgates, como a técnica de holding de entes queridos pode gerar uma renda extra, essa técnica milenar consiste basicamente em capturar valores emocionais de seus clientes e devolvê-los mediante apagamento, é algo simples, que alguns vulgarmente chamam de sequestra, a gente está falando aqui de amor, de aproximar famílias, apesar de separá-las por um tempo. Bom, por que entrar no mercado de resgates agora? Todo mundo acompanhando as notícias aí, vocês estão vendo a crise internacional do petróleo, o coronavírus, a alta do dólar, veja bem, isso quebrou a nossa economia. Mas olha pra mim, sabe o que é que não perde o valor? Pensa. Um abraço de mãe. Um beijo da sua esposa. Cafuné de seus filhos. E é isso que a gente vende, pessoal. Amor. Carinho. Eu odeio empreendedor conservador. Olha só, casal gay também é família pro nosso negócio. Tá legal? Não seja preconceituoso a ponto de querer sequestrar e possivelmente torturar apenas pra uma família tradicional. Sequestra o gay também. Viu? Gay tem dinheiro. Gay tem família. Gay tem amor. Sequestra um gay. Olha que frase linda, olha que frase linda que eu peguei aqui do Cazuza. Olha aí. Se você ama alguém, deixa o ser levado. Se ele voltar, é seu. Se não, nunca foi. Às vezes um holding é tudo que você precisa pra saber o quanto a sua mãe ama você. O quanto seu pai, sua avó ama você. Olha só, durante a quarentena tem como oferecer o serviço on demand. Olha só, hoje em dia as famílias estão trancadas em casa. E às vezes tudo que o pai quer é que o filho seja sequestrado por uma semaninha. Só pra dar aquela respirada. Olha só, eu criei o aplicativo Raptei. As pessoas já podem entrar agora mesmo pelo aplicativo e encomendar o sequestro de um de seus familiares. Tá bom, pessoal? É o Raptei. Agora que eu sei que você tá motivado, decidido a ser um sequestrador, a gente tem que ter foco. Lembra? Lembra do que eu sempre digo? Lembra do que eu sempre digo? Até a foca tem um foco. Até a foca tem um foco. Escolha bem o seu target. Tem muita gente que fala assim, vou sequestrar um milionário e eu tô rico. Não adianta sequestrar alguém rico e chato demais. Tem que ser alguém rico e amado. Vamos supor que tem um sequestrador aqui no SBT. Ele vê um senhor entrando num carrão, vai embora e ele fala, epa, cisguei aqui. Uma oportunidade. Vai lá, aborda o carro, sequestra aquela pessoa. Quando chega em casa, é o Otávio Mesquita. Me diz quem é que vai pagar algum real pra ter o Otávio Mesquita de volta em casa. Não tem condição, gente. Sequestre quem vale algo. A pessoa que sequestra o Otávio Mesquita é capaz dela ter que pagar um resgate pra família ter ele de volta. Então, tome cuidado. Tá bom? É um tricky market. Murilo Cout, eu tenho medo de sequestrar seres humanos. Eu sou um pouco humanitário demais. Eu sou um pouco covarde demais. Vamos devagar. Tem um outro mercado muito importante a ser explorado. Olha aqui, ó. Mercado de pets. Hoje em dia tem muito mãe e pai de pets. São pessoas otárias, completamente fragilizadas emocionalmente. Choram por qualquer bobeira. Fácil de entrar na cabeça, fácil de entrar no bolso. Outra vantagem do animal é no pós-venda. Cachorro não abre bico pra polícia, não. O cachorro é o melhor amigo do homem. O cachorro é fiel. Ele não vai caguetar você pros porcos, não. Pensa nisso. Sequestrar cachorro. Olha só, pessoal. As empresas se adaptaram pra ter cada vez mais o seu funcionário no local de trabalho. Você não é diferente. Se a sua sede, o seu cativeiro, ele não tiver nenhum buraco pra fazer cocô, o que a pessoa vai fazer? Vai fazer de tudo pra fugir. Tem que ser confortável, tem que ser gostoso, ficar no seu cativeiro. Bota um colchãozinho usado, um baldezinho, já tá bom, já é o suficiente. Às vezes um Game Boy, ela precisa se sentir acolhida, precisa se sentir em casa. Veja bem, é um investimento que vale a pena. Pensa no futuro, sem economia burra aqui. Claro, esterilize o ambiente. Não adianta seu ente querido morrer de corona. Você não vai ter como ter resgate algum. Home Office é ótimo pra quem tá começando, gente. Olha, você pode sequestrar a conta de alguém no Instagram, certo? Instagram account, né? Como a gente fala na psicologia. Olha, é um começo pequeno, mas é lucrativo. O trote do sequestro é uma boa opção. Apesar de antiga, é uma boa opção. Mas ela precisa de adaptação. Adaptar a ação. Olha, isso aqui é um conteúdo extra, tá bom? A aula completa tá no meu site lá. Bem baratinho. O que eu falo aqui é que o mercado de resgate não é só uma renda que você pode ganhar. Quem sabe você ainda consegue um grande amor. Olha só. Isso aqui, ó. É a casa de papel. A casa de papel. A aluna do meu. Ele sequestrou essa moça. Ela começou toda chorosa. Ai, eu não quero ser sequestrada. Ai, 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 eu vou morrer. Foi uma coronhada na testa. O amor começou. Hoje estão aí, ó. Tem filho um do outro. Né? Juntos. Sequestrando e roubando juntos por aí. E como já é tradição, eu trago agora uma profissional do mercado que vem fazendo um sucesso estrondoroso. A Kidnapper, por favor, vem pra cá, senhorita sequestradora. Olá, dona sequestra. Boa noite, Murilo. Boa noite. Prazer em falar com você. Prazer é todo meu. Mãe, conta pra gente como é que veio essa ideia brilhante na sua mente de começar a sequestrar pessoas. Bem no início da pandemia, no início dessa crise, eu tive essa ideia de começar a fazer sequestros. Só que eu tive, assim, uma dúvida de como que eu faria pra abordar essas vítimas, sendo que todo mundo tá presidente de casa, né? Claro, afinal é muito complicado, é muito complicado mesmo. E aí eu decidi fabricar máscaras, essas máscaras de proteção, que agora é decreto, que todo mundo tem que usar. E eu marcava lugares abandonados, lugares escuros pra entregar o produto. Só que minha maior dificuldade é que eu não consegui encontrar a estampa que essas vítimas queriam. E aí, nessa dificuldade de encontrar as estampas que esses clientes queriam, eu olhei pro meu carro, tem um carro preto, pensei por que não? Por que não desenvolver aí um Uber Questro? Puxa vida, é muito linda. É muito linda. Eu fico emocionado, de fato emocionado. Eu tenho pra mim que essas ideias não vêm do nada, sabe? A gente precisa estar aberto pra receber a luz de Jesus. Continua, sexo. Eu fui iluminada, eu fui iluminada. Foi, foi, foi. Eu sei, antes de entrar pro mundo do crime, eu era operadora de telemarketing. Puxa. Então isso me ajudou muito. Eu desenvolvi ali um poder de persuasão, um estilo de vendedora pitbull. Se você já tiver assistido algum vídeo do vendedor pitbull, você vai saber do que eu tô falando. Uau! E é isso, é isso. Eu tô com o meu primeiro cliente, minha primeira vítima há quatro dias em cativeiro. Puxa! Já, já, solicitei pra família. Quanto, quanto? É uma curiosidade, sei que é um pouco indiscreto, mas esse cliente que tá aí na sua casa há quatro dias, quanto? Minha meta, minha meta desse mês, 50 mil. Uau! Mais 100k de seguidores, que eu sequestrei também o Instagram dele. Caso a família não pague, eu vou postar nos stories dos vídeos íntimos que eles estão lá. Uau! Eu tô maluco! 50 mil no mês, olha só! Fua! Eu tô falando de lucro. Puxa vida, incrível. Tô emocionado, tô feliz de te conhecer. Tá bom, Sequence? Eu tenho certeza que você tá motivando uma legião de brasileiros que não sabia como ganhar dinheiro e agora sabe. Agora, a minha última dúvida, você é motorista de aplicativo e você cadastrou seu nome, seu endereço, seu telefone ali no aplicativo. Como é que você fez pra burlar esse esquema de segurança do aplicativo? Essa parte aí eu não pensei muito. Perdeu, vaga! Deita no chão, deita no chão! Perdeu, perdeu! Meu Deus! Tchau, Murilo! Só um minuto! O negócio tem seus riscos. É importante encará-lo de frente. Você é uma vendedora pitbull? Essa aqui tomou no cu.